Mar Strand é uma ilha que Ingrid Bergman tomou como refúgio. A lendária atriz passava longas temporadas neste local, não muito longe de Gotemburgo, no sudoeste da Suécia. É aqui que o Museu Galeria Strandverket apresenta uma exposição dedicada a Bergman por ocasião do centenário do seu nascimento. O Música falou com o curador desta mostra. Eu encontrei-me algumas vezes com ela já nos últimos anos da sua vida, em Nova Iorque. Ela era impressionante, tinha uma personalidade fantástica, era imponente, de certa forma. Não havia um abraço, nem um beijo, mantinha as distâncias, mas era muito marcante como ser humano. Música O facto de ter perdido a mãe com apenas dois anos de idade, o pai quando tinha 12, ou seja, ficou sem família muito cedo, fez com que a estabilidade se tornasse algo de fundamental na sua vida. Para ela, o mais importante era o trabalho e tentar ser a melhor ao longo da sua carreira. O trabalho vinha em primeiro lugar. Ela era, de certa forma, uma feminista, porque queria fazer tudo à sua maneira. Era muito dedicada ao trabalho e talvez à família. Tudo o resto era secundário. Ela era muito bonita, uma beleza desarmante e muito natural. Isso o destoava um pouco em Hollywood, onde se fabricavam pessoas com os dentes arranjados, os narizes e depois chegou a ela a dizer não, não quero usar maquilhagem, quero ser o mais natural possível. Era isso que dizia e muita gente se apaixonava por ela. E isso é o que ela fez. Muitas pessoas se amam em amado com ela. Música